Música Geógrafo ou historiador? Esse dilema sempre acompanhou aqueles que tentaram definir o professor Manuel Correia. Mas, para quem o conhece de perto, mesmo não sabendo bem a resposta para essa pergunta, vai afirmar com certeza que isso seria pouco para definir a vida desse homem dedicado aos livros. E é esse o convite que lhe fazemos agora. Para que você conheça, a partir dos locais por onde passou e ainda vive nesses 80 anos de vida, o filho, irmão, pai, esposo, eterno estudante, professor, pesquisador e acadêmico, Manuel Correia de Oliveira Andrade. Música Sou o terceiro filho do Joaquim Correia. E aqui me criei. Passei a minha infância como qualquer menino de engenho. Jogando bola na bagaceira, tomando banho no riacho, convivendo com os filhos dos moradores. E quando eu tinha 7, 8 anos, me botaram na escola em Vicência. Foi em Vicência que eu fiz amizades, joguei futebol, tive as primeiras namoradas. Aquelas vestinhas de São João, era muito animada. Festa de Natal também. Andei de carrocél. Me fiz lá, rapaz. Amigo, sempre lembra-se da gente nos aniversários, nas festas. Nós vamos sempre lá na casa dele no aniversário, faz um almoço. Família dele toda. Sempre é muito bom, a gente gosta muito. Na juventude, sempre cuidou de nós, sempre teve atenção, nos levava para as festas, procurava saber com quem a gente andava, tinha interesse, lutava para estudar. Ele era mais velho. Manuel influenciou muito a família. Ele às vezes diz que não, mas ele influenciou tanto que Manuel era torcedor do Esporte Clube do Recife, lá no Recife. E toda a família é rubro-negra hoje por causa de Manuel. E ele, desde pequeno, ele sempre foi muito, via muito, muito estudioso, muito... Ficava aqui, responsável, não levava pau, entendeu? Sempre foi responsável. E era uma coisa que meus pais faziam muita questão e estavam muito orgulhosos dele. O que a gente tem para o Manuel é uma admiração muito grande. Essa admiração já vem de meu pai, né? O papai já previu o que Manuel seria no futuro. Meu pai era muito liberal. E não era de cobrar muitas coisas, não. Ele fazia questão de duas coisas. Primeiro, que eu não fumasse. E não sei se foi influência dele ou não, eu nunca fumei. Até hoje nunca experimentei. Segundo, que eu me formasse. Eu tinha que ter um título. Porque ele achava que, na classe média, se a gente não tinha um título, tinha mais dificuldade de se fazer na vida. Em 1933, o papai me botou num colégio interno, no Recife. E aí eu fiquei lá. Mas eu vinha sempre aqui, nas férias. E eu sou muito marcado pelo engenho. Eu costumo dizer que jundiar não é um engenho, é um estado de espírito. Foi aqui que eu parti pra tudo mais. E quando eu tenho uns problemas mais sérios, eu vim pra casa do meu irmão, faço um dia, dois, pra recuperar. Mas isso é como se fosse parte de uma pessoa da família. Eu fui estudante do período da ditadura de Getúlio Vargas. E esse período foi um período muito agitado. De 41 a 45, quando eu saí. Eu era estudante de Direito, quando o Partidão foi legalizado. E eu, entusiasmado, eu entrei no Partidão. Mas eu só passei seis meses. Porque o Partidão era muito rígido. E queria nortear a maneira de pensar e agir. Eu já fui pra ele, porque eu esperava que fosse libertário e saí. Eu fui auxiliar do governo Miguel Arraes. Eu apoiei Miguel Arraes, em 62, contra João Caiofas. E depois o Arraes me colocou num cargo de confiança. Foi diretor-superintendente do grupo executivo da produção de alimentos. Com a revolução eu fui preso. Respondi inquérito. Mas não apuraram nada que consideraram conversando comigo. Mas eu fiquei muito vigiado e muito coagido mesmo. Eu não posso dizer que fui exilado. Eu saí do país, era mal visto pelo governo. Mas não fui exilado, porque eu recebi o meu salário. Essa casa faz parte da minha vida, como a Universidade Federal faz, como o Engenho Jundiá faz. Mas faz parte da minha vida. Eu recordo os tempos que passei aqui. O ginásio meronucano tem uma tradição centenária. E chamavam os lentes do ginásio que o prestígio dos professores da Universidade. E aqui passou gente muito ilustre. Manoel Corrêa é uma figura do magistério pernambucano. Com larga experiência. Octogenário como eu. Eu sou professor duas vezes. Eu sou professor de ensino médio. E durante anos escrevi livros de dados para o ensino médio. E ensinei nos principais colégios do ensino. E sou professor de ensino superior. Onde entrei na faculdade como assistente. Fui promovido adjunto e fiz concurso de cátedra. Eu tenho uma carta do Colégio Estadual e uma carta da Universidade Federal de Pernambuco. Meu pai tinha muito gosto por leitura. E tinha uma porção de livro. O grande padre dele está espalhado dentro dessa biblioteca. Ele me fez ler, ainda novo, Os Sertões de Acuí da Cunha. E quando eu tinha 14 anos, ele me deu um exemplar de Casa Grande de Cezala. Então eu fiz uma formação cultural profundamente impregnada de nordestinidade. De preocupação com o Nordeste. Com os problemas do Nordeste. Com a identidade nordestina. É baseado nessa leitura. A maior parte desse livro eu tenho em casa. Eu morava numa casa na Madalena. Mas eu passei a receber um visitante incômodo. Que era o Rio Camparibe. E mudei pra aqui em 1971. Quando eu tinha três filhos comigo. Uma das filhas já tinha casado. Já não morava comigo. Mas três moravam comigo. E aí se espalhou bem pela casa. A proporção que os meninos foram casando. Ele foi avançando nos quartos. Avançando, avançando. Quando eu dei por mim. Eu só tinha direito ao quarto do casal. E uma sala de lado. Que a gente... Que era a sala da rede. Da televisão. Era uma sala mais íntima. Mesmo lá ele começou enchendo. De estante. Enchendo de livro. Eu me riei. Não é possível que eu estou morando numa dependência de uma biblioteca. Aí eu convidei com minha mulher. Comprei o aparelho no Espírito. E transformei esse no meu gabinete. Mas aí a biblioteca foi crescendo. Foi ocupando tudo. Eu já estou num problema que ele já está super lotado. É uma loucura que eu nem entro. Porque ele disse que não quer que ninguém arrume. Porque se aquela desarrumação ali é funcional. Se a gente mexer em qualquer coisa ali e tirar do lugar ele fica louco. Porque ele... Naquela desarrumação ele sabe tudinho onde é que está. Como entra aqui em casa uma média de 100 livros por mês. Entre livros comprados e livros que eu recebo. Já está bem acima de 40 mil. Eu recebi na minha vida quantidade grande de medalhas. Talvez mais de 40 medalhas. Dentre elas saliento a medalha da comida da Ordem Nacional do Mérito Científico. A medalha dos 50 anos da Fundação da Capes. Tem também medalha concedida pela Fundação Joaquim Nabuco. Pela Universidade Federal de Pernambuco. Pela Ordem dos Advogados de Pernambuco. A medalha do Dr. Joaquim Amazonas. Pela Assembleia Legislativa. E por outras instituições. E eu me interessei por fazer pesquisas históricas. Trabalhei no meu primeiro livro. Que foi A Guerra dos Cabanos. Publicado em 65. Bem, eu tenho a posição um bocado interdisciplinar. E não separo nas pesquisas. Bem, definitivamente. A geografia e a história. Eu nunca me preocupei quando estou estudando a questão agrária. Nunca me preocupei em saber se estava fazendo geografia ou história. Eu me preocupava como era a questão agrária. Que é a força das feitas históricas, que é o geográfico. Fui colega de Manuel Corrêa. Na faculdade de Direito. Fomos contemporâneos. E na, então, faculdade de Filosofia. Manuel da Nóbrega. Que foi o núcleo inicial da Universidade Católica. Manuel, desde a época de estudante. Era uma pessoa com uma aguda curiosidade intelectual. Ele ficou oscilando entre a história e a geografia. Mas, finalmente, decidiu-se pela geografia. Mas, sua paixão pela história permaneceu. E eu escrevi uma série de artigos e uma série de livros sobre a questão agrária do Brasil. Um deles, que é traduzido para o italiano e para o inglês, e que é o mais famoso, é A Terra e o Homem no Nordeste. Ele faz uma fusão desse homem no espaço e do homem no seu contexto histórico. Nessa relação com a sociedade. Então, é um livro muito importante, sendo um livro de geografia, mas é um livro além disso. Ele é um livro que trata do homem nas suas relações com a natureza e com a sociedade. A Fundação visa a inteira liberdade de pensar. Eu faço as coisas, claro que, seguindo as regras da Fundação, mas não tem nenhuma inibição, nem nenhum controle ideológico, político ou científico. Na hierarquia institucional, você veja como é a burocracia, o professor Manuel Corrêa é subordinado a mim. Ele sabe que, quando nós conversamos alguma coisa que tangencie, por mais leve que seja, essa condição, eu sempre digo a ele, professor, entre nós dois prevalece a hierarquia intelectual. E nessa hierarquia intelectual, quem manda é o senhor. O senhor é o professor, eu sou e serei sempre o seu aluno. Certamente não o melhor, mas talvez o que mais o admira. Eu consegui, aqui, no Seira, ter uma equipe de primeiríssima qualidade. Eu nunca vi, eu já disse muitos cargos públicos, antes. Nunca vi um pessoal tão coeso, tão companheiro, tão disposto a tudo isso. Eu conheci o professor Manuel Corrêa de Andrade nos corredores do Colégio Estadual de Pernambuco, nosso ginásio pernambucano, onde eu era aluno e ele era professor. E depois vim ter a oportunidade de contactar com o professor, aqui na Fundação Joaquim Nabuco, e esse contato já soma mais de 10 anos. Trabalhar com o professor Manuel Corrêa é trabalhar com o pai, com o amigo, com o conselheiro, com o companheiro. É uma figura impressionante no contato e na relação. E eu acho que trabalhar com o Manuel Corrêa é um privilégio que poucas pessoas tiveram. A gente trabalhando com ele está sempre aprendendo. É um verdadeiro mestre e cada conversa que a gente tem com ele é uma aula. Sempre, sempre, sempre. Ele elogia o trabalho que está sendo desenvolvido à altura do que espera. Ele elogia e o que está não está aquém do desejável. Então, ele pede mais empenho, mais de uma forma, no estilo dele, que sempre foi o estilo dele, um estilo educado e uma forma de cobrar, contanto que deixa todos que trabalham com ele à vontade. Também eu me considero um chefe muito aberto. Eu não quero que ninguém me obedeça por medo. Eu só quero que me obedeça por consentimento. Eu sou aceito a autoridade e consentida, não aceito a autoridade e imposto. O freste começou em dezembro de 42, o noivado em 45 e o casamento em abril de 47, até hoje. Ele era uma pessoa alegre, contente da vida, muito conversador, muito atencioso, delicado. Eram tantas as qualidades que eu me afeiçoei a ele. No começo foi meio duro, porque ele era professor só de ginásio. Sabe, a vida de professor não é brinquedo, né? Mas depois ele recebeu um convite de Gilberto Osório para ser assistente dele. Aí a situação melhorou, tanto economicamente como no magistério, né? Ser magistério de um curso superior é outra coisa, né? Eu ajudo muito ele nos trabalhos. Eu corrijo muito o que ele escreve. Eu pego os trabalhos dele, às vezes está assim, meio embaralhado. Eu estou tão acostumada com as coisas que ele escreve. Eu vou dando um estilo mais suave, menos acadêmico, menos duro. Uma coisa mais legível. Nunca se vive assim no mar de rosas. A gente às vezes tem uma preocupação, um aperreio, um aborrecimento, mas nunca é uma coisa de mim com ele, nem dele comigo. Somos muito felizes. Eu acho que a família é a base da sociedade. Seja qual for o regime, seja qual for a tendência política, social e ideologia, se não tiver uma base de família sólida, se desmorona. O papai sempre foi um homem muito de família, muito de família. Sempre que a gente precisa, chega junto, mas também sempre nos cobrou posições e andamento de vida. A gente sempre pode colocar o que a gente pensava, o que a gente queria. Todos nós ou amaríamos muito a área social ou odiaríamos, porque era o mesmo assunto no café da manhã, no almoço e no jantar. A gente sempre estudava a geografia no globo, através de mapas, essa coisa toda, que era um certo cuidado que ele tinha, e que a geografia não ficasse para a gente só como decoreba, mas ficasse para a gente também como uma vivência de espaço. A gente passeava muito no próprio estado, ou então estados vizinhos, e tinha não só o seu lado, digamos, da diversão, como também a própria paisagem que ia sendo vista, ela ia sendo explicada para a gente, ia sendo mostrada. Então, a própria geografia estava presente nos nossos passeios. As bonecas da gente geral tinham o nome das pessoas ligadas à geografia, não só as bonecas, como os gatos que passavam no quintal de casa. A gente sempre botava o nome de tudo que rodeava a gente, estava ligado de pessoas da geografia. Para você ver a influência dele, que falava muito do profissional, falava muito das pessoas com quem ele convivia no dia a dia, e isso daí era o dia a dia nosso. Ele tentou puxar a gente, um pouco, os netos, indiretamente para a área da geografia, da história, mas com alguns netos ele não conseguiu, não. E agora também ele soube respeitar os netos que não seguiram, e admirar também. Eu tenho a impressão que eles não se queixam de mim, não. Tenho uma sensação, ao participar das cerimônias de postos nesta academia, Pernambucana Iglesias, que estou encerrando uma viagem muito longa, que começou com as quase 80 anos, com o meu nascimento na Casa Grande, centenária do Engenho de Ar, em Vicência, e ficou agora no casarão que pertenceu ao barão Rodrigues Mendes, e que hoje abriga a casa de Carneiro Vilela. Eu estava na Academia de Letras, já tinha sido eleito, quando aconteceu uma eleição em que o professor Manuel Corrêa era um dos candidatos. E havia um outro candidato, se tornou um acadêmico ilustre, o Tom Sete, também muito querido de todos nós, mas todos da academia, e eu com eles, notamos que estávamos em débito com Manuel Corrêa. A academia, mesmo que por um motivo justificado, mesmo que tendo tido na derrota de Manuel Corrêa, que não chegou a ser propriamente uma derrota, mas na eleição de Hilton Sete, uma preterição a Manuel Corrêa, momentânea, mas isso não poderia ser uma coisa permanente, porque ficaria mal não para Manuel Corrêa, ficaria mal para a academia tê-lo rechaçado, fosse por que título fosse. Então, quando surgiu, mais adiante, anos depois, a possibilidade de nós repararmos aquela injustiça e o elegermos, ele então foi aclamado quase que à unanimidade. E, repito, experimentei no convívio com os meus confrades na academia uma sensação de alívio. Elegemos Manuel Corrêa, finalmente fizemos justiça. O tempo é inexorável. A Bíblia tem razão quando diz que tudo acontece na época que deve acontecer. Mas a gente vai, com o tempo, vendo as coisas, vai mudando, vai passando fases de vantagem, de alegria e fases de tristeza, mas ele está marcando. É inexorável. Quando a gente chega a cidade, tem muita história e pouca geografia. Eu tinha um grande amigo, o meu companheiro de Juventude 11 e colega, que era Mário Souto Maior. E, um dia, ele comentou comigo que, quando um dos dois estivessem em decrépito, dizendo besteira, o outro avisava. Aí, eu pensei para ela, disse para ela, vai ser difícil, porque vocês são quase na mesma idade, mas ela vai ver que os dois outros. Como é que um vai avisar o outro? Pode ficar em decrépito, no mesmo tempo. Ele tem uma mente, assim, mais avançada, sempre, do que o tempo dele. Ele está sempre adiante, está entendendo? Então, esse otimismo dele, esse dinamismo, essa juventude, né? Porque a juventude da mente é tudo. Então, é uma coisa, assim, muito marcante. E isso, para mim, ele continua. Quer dizer, eu não me lembro dos 80 anos. Para mim, papai continua como os 40 e 50, nesse sentido. Papai é uma pessoa que... Ele pode conversar com uma pessoa de 90 anos, como ele pode conversar com uma criança de 10 anos, de 7 anos. Porque ele sabe ter o papo adequado para cada faixa etária. Então, eu acho ele... Ele é demais. Para vocês que conhecem o intelectual Manoel Correia, eu diria que o pai Manoel Correia supera o intelectual. Pai, tu és uma pessoa linda. E eu me orgulho muito de ser tua filha. Um beijo. Meu avô, a única coisa que eu posso dizer ao senhor nesse momento é muito obrigado, né? Pelo todos os ensinamentos que o senhor nos proporcionou. E pelo exemplo de vida que o senhor é para mim. Eu comecei a viver depois que eu conheci. Eu não tenho nada que me queixar dele, nem da vida que levam. Me considero muito feliz. E tudo que eu tenho na vida é ele e são os filhos. E os netos. Me tirando qualquer um deles, me tira tudo. Gosto muito de você. Acho que minha vida completa com você. Não podia imaginar casada com outra pessoa que não fosse você. E eu acho que, do mesmo jeito, você pensa de mim. Somos muito felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.